Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura, chegando ao vivo na tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE ou pelo nosso site, o tve.com.br. Clica na aba TVE ao vivo e confere em tempo real o que estamos transmitindo. Se tu não consegue nos acompanhar ao vivo, tem ainda a nossa reprise na madrugada por volta da uma da manhã e também os programas ficam disponíveis no canal da TVE no YouTube. No programa de hoje, nós recebemos o Gustavo Mate para falar sobre o Sarau Caos, que vai apresentar trabalhos de José Gripino de Paula e discutir a sua obra. Nas Artes Cênicas, a gente conversa sobre o espetáculo Dia Desmanchado, que tem a apresentação nesse sábado com entrada franca. Também falamos da peça Espetaculoso. E começamos com a estreia nacional da montagem 220 Cartas de Amor da Companhia de Teatro Íntimo do Rio de Janeiro. Serão duas apresentações no Estado, uma na terça no Teatro São Pedro e outra no Teatro 13 de Maio em Santa Maria. A gente está recebendo aqui o Renato Farias e a Gabi Aviaras, que são... Sejam bem-vindos, que estão em palco para falar dessas histórias. E vamos passar por dois teatros lindos, emblemáticos aqui do Estado e duas cidades que têm tudo a ver com a história, é isso? Tudo a ver com a história. As cartas eram escritas de Porto Alegre para Santa Maria e vice-versa também com algumas escritas de Santo Ângelo. Esse é um triângulo que se forma onde eles viviam, os escritores dessas cartas viviam nas décadas de 50 e 60. Que não, por coincidência, são os teus pais isso. São os meus pais. Ela ficou morando em Santa Maria, cursando matemática. Ele veio para cá, para Porto Alegre, para fazer o donto. Jovens. Então, teve todo esse momento de distância, depois de morarem três anos juntos em Santa Maria. E está aparecendo agora uma foto dela, que mostra justamente como que essa evolução do amor aconteceu, acompanhada por essa escrita. Que talvez nos tempos de hoje isso não seja tão comum. Mas naquele tempo as cartas eram um documento fundamental de comunicação e acabaram ficando um registro incrível sobre costumes, sobre relações, sobre como se pensava, como se relacionava, como as pessoas se comunicavam naquela época. Mas no fundo é uma grande história de amor, claro. Pois é, uma história de amor intermediada por essas distâncias que eram muito maiores, ou pelo menos agora parecem bem menores. Então, como trazer isso para uma dramaturgia que consiga fazer com que as pessoas consigam mensurar isso tudo? Como é que foi? A gente foi um... é um grande desafio, né? São, ao todo, são 333 cartas. E a gente está praticamente lendo desde março, para a gente entender por onde passa esse roteiro, quais são as escolhas, esse poder de síntese também que você tem que fazer, né? Para poder pincelar para o espetáculo o que é importante para você conseguir comunicar essa história. O cuidado desse olhar também, para você não julgar uma época ou não julgar um costume de ir lá. Então, é um trabalho de bastante tempo, assim. São alguns meses lapidando. E são palavras lindas, né? O potencial da escrita deles é muito bonito, assim. Bom, e sobre esse material, você já tem de debruçado há bastante tempo, né? Quando você encontrou essas cartas, né? É, as cartas vieram parar nas minhas mãos em 98, que foi o ano que meu pai faleceu. Mas elas ficaram quietinhas, guardadas um tempo, sempre me relacionando com elas dessa forma. Esse ano, a gente resolveu entrar em contato ali, uma a uma, e descobrir essa literatura. Porque foi uma grande descoberta. A gente imaginava que teria ali uma história de amor. Mas a qualidade da literatura e a possibilidade de transformar isso numa dramaturgia, veio se consolidando à medida que a gente foi lendo essas cartas. E aí foi surpresa atrás de surpresa. Porque além da poesia contida lá, das questões culturais, políticas que aparecem, existe toda uma, um por dentro, né? De você ver as intimidades começando a ficar mais, cada vez mais próximas. Como é que isso vai se traduzindo no fato de ser homem e ser mulher nas décadas de 50 e 60. E como é que isso vai batendo na gente hoje? Nas nossas próprias relações e nas nossas identidades, sobretudo. Porque à medida que a gente vai conhecendo o passado, os nossos antepassados, a gente vai se fortalecendo, eu acho. E isso foi fundamental para mim como pessoa, para mim como ator e para a gente como companhia. Entrar em contato com isso e entrar em contato com o quão poderoso a gente pode ficar se a gente conhecer e respeitar quem nos deu a vida. E dar vida a esses personagens e como colocá-los no palco? Como é que vocês estão tratando essa história no palco? Então, a gente fez uma escolha junto com o diretor, que é o Rafael Sigi, que também é do Rio Grande do Sul. A gente fez uma escolha de uma linguagem que se chama teatro documentário. Que a gente usa o material também que a gente levantou, as cartas, as fotos, os cartões postais que eles trocavam e algumas outras informações também para contar essa história. Então, tem uma brincadeira de ser eles e não ser eles, comentar esse trabalho de dentro também, né? Tem um distanciamento. Então, foi um pouco de um jeito que a gente foi encontrando, assim, para contar essa história de dentro e de fora também. Existe um teatro dramático onde você assume os personagens e vivencia aquele drama. A gente não trabalha com esse teatro dramático, a gente trabalha com esse teatro documentário que permite com que a gente possa entrar e sair da história com as próprias impressões e também deixando claro como aquilo nos afetou. Porque afeta muito se entrar em contato com um material como esse. E acho que isso faz com que a gente possa comunicar esse afeto também para as pessoas que estão assistindo, para que isso deixe de ser apenas a história de uma família e passe a ser a história de todos nós, casais, sejam homens, mulheres, homens, homens, mulheres e mulheres. E as pessoas que se apaixonam e que resolvem ter uma vida juntos. E isso não é fácil hoje, isso não é fácil na década de 50, na década de 60. Então, sempre essa ideia de tentar sintetizar qualquer forma de amor de uma maneira mais universal, porque as maneiras, as formas se repetem, né? Algumas coisas têm variações, mas a história em si, ela... O ser humano é muito diferente, mas é muito parecido. A gente ficou se perguntando, assim, no início do processo, ah, sobre o que vai ser o espetáculo? Vai ser só sobre amor? É isso mesmo? Será que tem alguma coisa, uma linha mais tênue? E a gente acha que realmente ele é sobre uma construção do amor. E a construção do amor está aí, né? O ser humano continua se relacionando de diversas formas e a construção é cada vez de um jeito diferente para cada casal, para cada pessoa que se relaciona também, né? E que se continue construindo, pelo amor de Deus, precisamos de mais amor desse mundo. É, justamente. Porque acaba sendo até uma postura política também. Quando você escolhe sobre o que falar num espetáculo, você está se colocando politicamente. Inclusive, eu queria aproveitar para falar desse espaço aqui, do quão importante a gente ter espaços como esse, quão importante ter comunicação pública, num país onde a democracia é mais frágil do que a gente imaginava até pouco tempo atrás. E as informações que circulam, elas nem sempre são as informações mais reais em relação ao cotidiano dos próprios brasileiros. A gente tem acesso a uma comunicação ditada por uma elite que é dona da grande maioria dos meios de comunicação desse país e muitas vezes ligadas legalmente ou não a questões políticas. Então, acho que tem espaços como esse, como a Fundação Piratini, a TV Educativa aqui de Porto Alegre, eles são fundamentais para a cultura, para a arte, para a democracia, para que a gente tenha realmente um Estado e um país fortalecido. É, seguimos na resistência. Queria agradecer a presença de vocês e reforçar o convite. Então, 220 Cartas de Amor, dia 31, 20 horas, 21 horas, 9 horas, no Teatro São Pedro, belíssimo teatro. Depois, vamos para outro teatro muito bonito, no dia 1º de novembro, o Teatro 13 de maio, em Santa Maria. Certo, pessoal? Certo, Domício. Outra sugestão é a exposição que fica aberta até 18 de novembro no Instituto Lingue. Explosão Fixa traz 19 obras que perpassam os 40 anos de carreira artística do pernambucano José Patrício, com curadoria de Éder Quiodeto. O José Patrício é pernambucano, né? E ele já participou da Bienal do Mercosul, da 3ª Bienal do Mercosul. Então, a gente já tinha tido contato com o trabalho dele, né? Ele apresentou no Santander Cultural, ele montou um grande tapetão de peças de dominó. E foi também o meu primeiro contato com a obra dele. E acompanhando desde então a obra dele, ele sempre vem trabalhando com peças de jogos, com materiais do cotidiano, né? Ele diz que sempre se atraiu por lojas de 1,99, por essa cultura popular mesmo. Na Mostra Explosão Fixa, José Patrício apresenta obras em que se utiliza de objetos industriais, como pregos, botões ou dados, e cria uma ordenação lúdica. A Mostra traz ainda uma série de fotografias inéditas. Ele se atrai por essas pecinhas, pecinhas pequenas, pecinhas que se repetem. E aí ele cria padrões, cria esses trabalhos que apresentam uma lógica dele, que ele determina essa lógica, né? E, inclusive, matemática, um pensamento de cálculo. Muitas vezes ele traz os números no título de algumas obras, que para ele isso é importante. Quem produziu essa curadoria foi o Éder Kiodedo, que é uma figura de fotografia, que foi escolhido pelo próprio artista. O José Patrício convidou o Éder para fazer essa curadoria. E porque quis que isso fosse pensado, né? Esse trabalho novo dele de fotografia fosse pensado e repensado dentro da produção dele, considerando também esses trabalhos mais antigos, que são esses trabalhos com as peças, né? Com essas criações, esses trabalhos de colagem, de assimilagem que ele faz. Escolas, universidades e interessados podem agendar visitas guiadas através do projeto educativo do Instituto Lingue. Temos um grupo, uma equipe de responsáveis que pensam as oficinas para receber as turmas, para receber as escolas. Então, normalmente é feita uma visita à exposição. E, rapidamente, é passado pelo acervo, né? Que a gente tem, apresenta aqui também um acervo de arte contemporânea brasileira. E, depois, as turmas desenvolvem alguma oficina que traz ou temáticas da exposição, que trabalham com questões práticas mesmo de manuseio, de materiais, que traz o processo do trabalho do artista ou o resultado final do trabalho do artista. E, aqui no estúdio, a gente segue falando de artes cênicas. Domingo é o último dia para conferir a montagem espetaculosa que está encerrando temporada na Casa de Cultura Mário Quintana, no Jardim Lutzenberg. Conosco, a Patrícia Ragazon, que atua, mas também é uma das criadoras do espetáculo. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Domício. Bom, encerrando esse período num espaço super interessante, que é o Jardim Lutzenberg, né? Isso. A ideia, quando a gente fez o espetaculoso, foi exatamente a gente tentar ressignificar lugares na cidade. Então, o espetaculoso, ele caberia num teatro, ele poderia ser feito num teatro. Mas a gente pensou, por que não um outro espaço? Por que não democratizar esse espaço do teatro e trazer pessoas que talvez não fossem na sala de espetáculo, mas que estão ali transitando pelo Jardim da Casa e daqui a pouco param ali e têm aquela sensação de serem super acolhidas, de poderem participar junto com a gente daquela história. Então, a ideia é mesclar algumas coisas muito próximas do teatro de rua, mas também pensando em espaços diferentes, como as pessoas indo, se deslocando, por exemplo, o espaço do Jardim do Lutzenberg, as pessoas vão se deslocar para lá. Então, tem que mesclar um pouco do teatro italiano com o teatro de rua? Como é que funciona essa questão? É, na verdade, assim, o Jardim, ele foi perfeito para a proposta que a gente imaginou. A gente já estava ensaiando lá na Casa de Cultura e a gente pensou, tá, qual o espaço seria interessante? E a gente viu lá o espaço do Jardim como uma possibilidade de circular, circular pelas banheiras do Jardim, circular ali, colocar cadeiras para o público ficar confortável também, não ficar em pé assistindo e ter essa possibilidade de jogo, porque é isso que nos interessa, o que mais nos interessa é o jogo com o espectador. Bom, a gente está vendo algumas imagens ali, e em cena são dois personagens que contam qual história? Isso, em cena são o Galego Gramelloni e a Pérola Patrusca, que são dois artistas envolvidos na montagem de um espetáculo que eles chamam de espetaculoso. é brincando com o espalhafatoso, é brincando exatamente com esse exagero da teatralidade, com os elementos teatrais que a gente vai manipulando no decorrer do espetáculo. Então, eles vão se reunir e tentar montar esse espetáculo. Quando eles começam a montar o espetáculo, eles descobrem um livro antigo, numa linguagem muito rara, muito difícil, e eles acham que aquele livro pode fazer com que eles criem um espetáculo maravilhoso, mas eles precisam traduzir o livro. E aí eles vão desventar o mistério de Odrá Noel, que é de quem eles pensam que é esse livro. Bom, a busca de todo artista é a grande história para ser encenada, né? É a grande história para ser encenada. E o público? Ele é aberto para todos os públicos, mas ele é direcionado a alguma faixa especial, por exemplo, na resposta que vocês têm tido dessa temporada? Olha, ele é múltiplo. Ele é para múltiplos espaços e é para múltiplos públicos também. A gente está recomendando a partir dos sete anos de idade, porque como é um espetáculo que tem bastante texto, as crianças a partir dessa idade já conseguem entender mais do que a gente está falando. Mas já foram crianças muito pequenas que adoraram também. Então vai adultos, vai crianças, vai vovós, vai todo tipo de público assistiu espetaculoso. Terminando essa temporada no Jardim Lucemberg, na Casa de Cultura Mário Quintana, você já tem mais uma apresentação marcada dentro da Feira do Livro. Nós temos, nós temos no dia 3 de novembro, às 16 horas, lá na Feira do Livro. Excelente. Então, espetaculoso domingo, última apresentação da temporada, na Casa de Cultura Mário Quintana, a partir das 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, ali no Jardim Lucemberg. Obrigado pela tua presença. A gente que agradece, agradece esse espaço e essa resistência de vocês, da gente poder estar sempre divulgando a cultura. Enquanto estivermos aqui, o espaço é sempre de quem produz e quem faz arte aqui no Rio Grande do Sul. Bom, e nesse domingo, a banda Cusco Baio se apresenta no Agulha. A banda da Serra Gaúcha aproveita o evento e lança o videoclipe para a música Andei Muito. A gente vai para o intervalo conferindo um trecho do vídeo de Tempo Que Resta, ou Nosso Tempo Que Resta, né? Bom, vamos vendo aí o que acontece no decorrer do período e a gente já volta. Música Fala que aqui no Rio Grande do Sul Precisa dar mensagem Posso te dar o amor Os olhos de cachaça Está tão frio aqui fora Não quer dormir na minha baile Boa notícia para os alunos das universidades federais. Em 2017, o Ministério... Música De volta com a Estação Cultura dessa sexta-feira. E agora a gente conversa sobre uma série de eventos que estão acontecendo na aldeia. Sobre cultura brasileira na década de 60, abarcando cinema, teatro, música, literatura e sociedade. E esse segundo encontro traz um personagem que mescla isso tudo. José Agripino de Paula. Para nos contar mais sobre o Sarau do Supercaos, está aqui o pesquisador Gustavo Matos. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom. Bom, então vamos falar um pouco mais. Como vai ser esse Sarau do Caos? Essa edição bem interessante com esse personagem que fala sobre várias questões diferentes, né? Isso. O Zé Agripino, ele é um personagem central na contracultura brasileira dos anos 60, que reverberou bastante em muitos artistas das décadas seguintes. E até hoje tem muita gente que usa ele como referência. Só que a gente não... Mostra os livros aqui. A gente não fala muito dele, né? Ele é um pouco esquecido. E ele atuou em várias frentes, né? Ele fez cinema marginal, ele fez teatro, ele dirigiu espetáculos musicais dos mutantes. E ele escreveu esse livro, Pan América, que seria mais ou menos o que é considerado o início do tropicalismo no Brasil. O Caetano Veloso leu e disse que ficou paralisado. E a ideia do Sarau hoje à noite é mostrar um pouco a obra dele pulverizada por todas essas mídias aí onde ele trabalhou. Bom, um dos aspectos importantíssimos é a força da obra, né? Talvez naquele momento, entre um movimento hippie, ele estaria mais próximo de um punk, uma coisa muito mais forte nesse sentido de linguagem e de estética também, né? Isso, isso mesmo. Ele tem uma estética bastante violenta e bastante escatológica, né? Brincando com mitos do mundo pop, os personagens são o Che Guevara, a Marilyn Monroe, o Joey Di Maggio, os Três Patetas. Então, ele traz esses personagens que são da cultura de massa, que no Brasil estava começando a entrar nos lares da classe média ali naquela época, e ele transforma eles em personagens bem planas, assim, sem profundidade psicológica, e faz uma brincadeira bastante lisérgica, psicodélica com eles, assim, com bastante violência também. Bom, ao mesmo tempo que ele traz esses temas na escrita dele, o cinema também dele é super contundente também, né? E ao mesmo tempo, com linhas narrativas fora do padrão daquele momento, né? Exatamente. O Agrippino foi um cara que foi pioneiro no cinema marginal, a ideia de filmar com poucos recursos, né? E mostrar essa dissonância que surge de uma arte que é feita na escassez, assim, digamos. E a gente estava vendo trechos ali, esse, olha, elementos da cultura pop aparecendo, e elementos trazidos como de uma forma pop também para ser contextualizados, ou desconstruídos como a própria imagem do Hitler, né? Exato, exatamente. É, isso mesmo. Ele tem um teatro, uma peça de teatro também, que chama Tarzan Terceiro Mundo, que é mais ou menos na linha do Hitler Terceiro Mundo no cinema, e tem uma outra peça de teatro que era Nações Unidas, onde ele trazia uma reunião da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, com os presidentes da época debatendo, e eles são figuras monstruosas. O presidente dos Estados Unidos, que era o Richard Nixon, era gigantesco, e saiam coisas de dentro dele, assim, os personagens vinham saindo. Então, é uma viagem bastante psicodélica mesmo, com figuras que a gente reconhece dos livros de história e da cultura de massas. E o evento, como é que vocês vão trabalhar no evento? Vão apresentar trechos dos trabalhos, vão apresentar estes filmes, vão começar a debater. Tem outras pessoas contigo, queria que tu falasse um pouco sobre como vai funcionando o dia, né? Exato. Hoje é hoje à noite, né? Começa aí pelas 19h30, e a gente vai trabalhar textos dele, né? Mostrar filmes dele também. Textos do Caetano Veloso sobre ele, porque o Caetano Veloso é um entusiasta da obra dele. Vai ter também autores na canção e na literatura que resgatam a estética dele hoje, né? Como o Rafael Sperling ou o Jó Caterron. E, como tu disse, né? Isso é uma... Não é o primeiro evento, esse já é o segundo, e vão ter mais dois ainda, que a aldeia está organizando sobre a contracultura nos anos 60. O primeiro foi sobre erotismo e literatura erótica e contracultura. Aí tem esse hoje à noite, e depois ainda a gente está pensando num sobre o cinema marginal e o cinema novo. E depois também queremos falar sobre o Teatro do Zé Celso, né? Que é para ser o último evento, o Rei da Vela, e essa alternativa contracultural para o teatro dos anos 60, que era aquela coisa de violentar o espectador para ver se ele acordava para o que estava acontecendo, né? Do conforto pequeno burguês, como o Zé Celso falava. Bom, super necessário a gente estar falando em cultura, que a gente tem numa história da humanidade, uma extensa cultura e democracia no Brasil existe há pouco tempo. Por isso que às vezes a gente tem esses choques, de certa forma, também, né? Então, excelente estar conversando sobre isso. Sarau do Super Caos, a obra de José Agripino de Paula, hoje, 19h30, na aldeia, na Rua Santana, 252. Queria agradecer a tua presença. Obrigado, eu quero agradecer. Parabéns pelo evento. Bom, a gente vai curtir um trechinho do filme Hitler do Terceiro Mundo, de José Agripino de Paula. Então, a gente já volta com mais conversa aqui no estúdio do Estação Cultura. Você está precisamente do meu lado, o que é mais pesado que eu, você está pesando sobre a câmera de ar. Agora, o que é que nós vamos fazer? Você imagina que se eu sair dentro desse automóvel, desse posto da Águia, nesse momento, alguém vai nos socorrer? Hoje, circular pelo país, o espetáculo Dia Desmanchado volta a Porto Alegre para a única apresentação, neste sábado, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, com entrada franca. A montagem tem direção de Tatiana Cardoso e a atuação de Marcelo Bulgarelli, que está aqui conosco. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, boa tarde. Bom, circular, mais uma vez, é importante a gente falar, quando a gente tem as políticas públicas para a arte, da importância dela. Então, vocês acabaram vindo de uma circulação pelo país com a lei de incentivo daqui do Estado, ou seja, o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura. Na verdade, a gente circulou o país através do palco diretório, através do SESC. O Dia Desmanchado agora aqui, ele é a parte final de um projeto que se chama Dia Desmanchado nas Pequenas Cidades. A gente circulou no interior do Estado. Então, a gente após fazer todo... O espetáculo já tem sete anos, né? Estranho em 2010, a gente fez uma circulação em mais de 20 estados brasileiros e agora a gente finalizou, então, com esse outro projeto no interior do Estado. E agora em Porto Alegre. Sábado, a única apresentação. Enfim, após sete anos, a gente está voltando, né? Depois de girar pelo país aí... Mas o importante é que vale ressaltar, né? Que seja o apoio, seja público ou privado, a importância do apoio para a arte, para que a arte realmente aconteça. E a história do Dia Desmanchado? Tu sozinho em palco, trabalhando questões existenciais da espera desse amor que está provendo. Sim, então, o Dia Desmanchado, então, é a história de um homem que ele está totalmente mergulhado na banalidade do seu cotidiano, quando ele é surpreendido pela chegada de uma carta, de uma mulher, né? Então, essa carta coloca ele numa situação de espera, em estado de alerta, e ele resolve ensaiar o encontro com essa mulher. Então, neste ensaio, nessa situação, nessa narrativa, ele se vê magicamente contraído pelas questões do tempo, não se sabe se é presente, passado, futuro, enfim. Então, o espetáculo, ele reflete sobre as questões do tempo, de como o tempo pode agir nas nossas vidas. Mas não essas diversas possibilidades de tempo, mas esses tempos que coexistem, essa possibilidade que a gente tem todo dia de mudar, de se reinventar, de existir de outras formas, né? Então, o espetáculo, ele reflete um pouco sobre essas questões. Tipo, a ideia de pensar o que ainda se pode fazer e de como fazer, essa espera, essa ideia de preparar o discurso é uma ideia de se preparar para algo que está por vir ou que já está batendo a porta. Exatamente. Tem uma frase do Alan Leitman que a gente gosta muito, que a gente se inspirou muito para criar o trabalho, que é assim, a vida inclui tudo aquilo que poderia ter sido. Então, o simples fato de eu imaginar a minha vida de outra forma, em algum outro nível, existe e acontece. Então, por isso, o espetáculo, através dessas rupturas de tempo, a gente coloca todas essas possibilidades. E essas possibilidades são para o eu que está no palco ali, ou ele pode ser ampliado para um contexto mais externo, assim? Tipo, é existencialista, mas ele vai além? Vai além, deve além, né? O trabalho, ele é para o espectador, é esse contato. Então, não é só a narrativa do espetáculo que coloca isso, mas todos os elementos, a ação, o espetáculo sem texto, onde as ações são praticamente dançadas, né? A luz, a trilha, a sonografia, tudo nos leva a entender um pouco a possibilidade que cada um pode ter, nas suas próprias histórias, de se reinventar, de ter a consciência de que esse tempo banal, cotidiano, ele pode ser além, a gente pode ter outras percepções do tempo. Então, essas outras percepções do tempo, ela vem no espetáculo, através das ações, através da música, o trabalho com o ritmo. A gente teve um trabalho muito forte com o ritmo, de trabalhar as ações não só num tempo, mas num contratempo, ralentando, acelerando. Então, a gente busca, através do espetáculo, através da percepção do espectador, poder alertar para uma outra visão sobre a relação do tempo, de como ele age nas nossas vidas. E trabalhando com esse olhar do espectador sobre o tempo e sobre a encenação, a atuação de vocês, a tua atuação no caso, passando por plateias diferentes, tanto tempo de circulação, é também uma maneira de reinventar a própria peça, a própria montagem, ela se reinventa nesse contexto? Agregam coisas? Com certeza. O teatro é uma coisa totalmente efêmera. Por mais que o espetáculo seja praticamente coreografado e muito preciso, durante o contato, a gente passou por muitos locais, enfim. Esse jogo com o espectador, a maneira como o espectador reage, a maneira como também o meu corpo, após sete anos, porque é um trabalho muito físico, age. Então, o espetáculo é sempre vivo, ele está sempre se transformando também. Sempre, alguma coisa ali, outra ali, a própria ação em si, ele está sempre vivo em contato com o espectador. O que é uma coisa maravilhosa de fazer teatro, né? Então, a oportunidade, para quem já viu, não de rever, e sim ver de outra maneira o espetáculo Dia Desmanchado, nesse sábado, amanhã, a partir das 20 horas, no Teatro Bruno Kieffer. Obrigado, Marcelo, pela tua presença. Muito obrigado, obrigado mesmo. Bom, e a gente vai encerrando Estação Cultura por aqui mesmo, no estúdio. E na segunda-feira tem mais Estação Cultura ao vivo.